Música Quero dizer uma coisa desagradável para mim, porque eu não tenho esse hábito de criticar as pessoas, compreendem, porque realmente não é cristão, mas quando se trata de defender a fé, a gente tem que tomar uma certa atitude. Tem o professor Emílio, do canal, o canal dele chama-se, Nossa Senhora de Fátima, imagine, Nossa Senhora de Fátima, e esse moço, de Negri Medigore. Eu fui a Medigore, irmãozinhos, a conselho do Papa João Paulo II, fomos em três bispos, incluí um deles, Dom Murilo Krieger, bispo, compreendem, bispo, bispo do Brasil, nós fomos, eram três bispos de 30 padres, eram os 33, um número simbólico, a primeira minha viagem é a Medigore, passamos pelo Vaticano, nos celebramos com o Papa João Paulo II, e ele nos disse com claridade, abençoou a nossa peregrinação a Medigore, Papa João Paulo II, abençoou a nossa peregrinação e disse, eu acredito em Medigore, se eu fosse um simples paroco, todos os meses eu faria uma peregrinação a Medigore, seja abençoada a vossa peregrinação, Papa João Paulo II, quem é esse professor Emílio? Ele nunca foi a Medigore, nem conhece Medigore, como ele pode dizer isso? Irmãos, lá o movimento de confissões é extraordinário, quatro, cinco, tem quarenta, cinquenta padres atendendo confissão, onde nunca se viu um movimento desse na igreja? Milagres acontecem na sua cara, pessoa sentada na cadeira, levanta, vai embora, onde esse homem está com a cabeça dele de Negri, só porque ele vê uns livrecos, mirreca que ele lê, não sei de onde aí, compra aí no sebo, e vem aí dizer que esses autores, quem é ele? Ofereça esses autores, quem são esses autores? Diante do Papa João Paulo II, diante dos bispos do Brasil, Dom Dom Murilo Krieger, manda ele falar com Dom Murilo Krieger, ô seu professor, ô Frei Jorge que está falando, Deus permita que seja ao senhor esse meu vídeo, vá falar com Dom Emílio Krieger, vá falar com ele, renegue a palavra de João Paulo II, seu doutor professor Emílio, só quer falar com João Paulo II, um santo da igreja, que falou que Medigore era verdade, e eu fui lá a Medigore, e constatei, eu também não acreditava, o senhor nunca foi a Medigore, nunca o senhor puso o pé lá, como é que o senhor fala uma coisa dessa? Denigrindo a honra de Nossa Senhora? Olha, meu irmão, o senhor está brincando com a mãe de Jesus, com uma apadição mais séria que de Fátima, é uma continuidade de Fátima, compreende? São meus irmãos que estão lá, padres franciscanos, OFM, OFM, da minha ordem, quem é o senhor, professor Emílio? Um barra a botas, que autoridade o senhor tem para falar isso? Deus permite que esse vídeo chegue ao senhor, irmãozinho, Medigore é uma autenticidade, compreende? Os milagres de Medigore testemunham a presença de Nossa Senhora, as mensagens são lídimas, ele fala que tem erros teológicos, que erros teológicos, Nossa Senhora ensina cinco coisas, vida de oração, leitura da palavra, confissão, eucaristia, como ele vem falar que Medigore tem erros teológicos, que erros teológicos? Erros teológicos tem o senhor que está fundando a igreja, dizendo para não ir mais na missa, não ir mais na não sei o que, ficar em casa rezando, o senhor é um erro teológico, o senhor está rompendo com a igreja, rompendo com a sua fé, o senhor tem divergência com o Papa? Tudo bem, quem não tem? Mas não vamos abandonar a igreja, precisamos orar pelo esse Papa, a igreja continua, tem todos os bispos, bons bispos, meu bispo, por exemplo, aqui de Santo Amaro, Dom José, não falou nada disso que o senhor está falando, ele foi a Medigore, meu bispo, quem é o senhor, Dom José? O senhor está pichando, a uma grande aparição de Nossa Senhora em Medigore, que é autêntica, autêntica, testemunhada por vários e vários bispos do mundo inteiro, padres e padres do mundo inteiro, eu sou um barra botas de um comunicador aí, ainda bota o nome de Nossa Senhora de Fátima, que injure a Nossa Senhora, meus irmãos, que injure o que está fazendo a Nossa Senhora, o senhor vai dar conta, entendeu? Eu vou rezar por o senhor, eu vou pedir para o senhor esclarecer a sua mente, meus irmãozinhos, por favor, não vai levar a sério o que esse, e não, desligue esse canal, não ligue para esse canal, não ligue para esse canal, porque ele está falando uma mentira, que saiu da cabeça dele, e de outros mentirosos que escrevem os livros lá, contra a Medigore, são pessoas que não amam Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.